Fala pessoal, estou aqui de volta no canal e hoje eu quero fazer algo diferente, eu quero criar um quadro novo e a partir do que vários outros youtubers têm feito muito antes de mim. Muitas pessoas não sabem, mas criar conteúdo aqui no YouTube não é tarefa fácil, pois exige bastante tempo livre, bastante disposição para criar o conteúdo, para filmar, roteirizar, editar, divulgar nas redes sociais, para que essa coisa saia bonitinha assim para vocês. E se você não tem tempo livre, você não tem disposição ou mesmo incentivo para fazer seus vídeos, o seu canal acaba ficando parado e aquelas pessoas que você alcançou até então, elas começam a demandar, a não prestar mais atenção na sua voz. Claro, há tanta oferta no YouTube, né? E é por isso então, na tentativa de evitar que o meu canal morra, digamos assim, e também querendo me aproximar de uma forma saudável com vocês, eu vou abrir então essa sessão chamada Comentando Comentários. Bora lá então! O primeiro comentário de hoje é do Birk B no meu vídeo sobre liberdade de ofensa, que aliás é o primeiro vídeo no meu canal. Não visitem caso vocês não gostem de qualidade de péssimo. Teu vídeo é uma merda, estou praticando minha liberdade de ofensa. Olha, realmente Birk, o meu vídeo tá uma merda, ao menos em termos de produção audiovisual, mas eu acho que o argumento ainda dá pra ser entendido como sensato, e se você ainda não ouviu o vídeo dá um pé lá. Ainda no mesmo vídeo, a Rosane Bento comentou Gostei muito, a tua postura em frente à câmera demonstrou segurança e conhecimento, mas como não poderia deixar de ser, se possível, deve distribuir mais o tema em outros vídeos para o assunto não ficar maçante. O resto tá tudo bem, então um abraço, Alisson. Realmente eu tenho esse problema de ser muito prolixo, até professores lá na universidade onde eu estudo, já falaram isso. Mas é aquilo, eu realmente acredito que se eu dividisse em partes alguns vídeos que passam dos 10, 12, alguns vídeos até de 20 minutos que eu tenho, talvez perdesse um pouco da essência deles. Então eu peço paciência para vocês quando eu lançar um vídeo muito grande, porque eu acredito que vocês vão concluí-lo e entenderem que valeu a pena. Ainda no mesmo vídeo sobre liberdade de ofensa, o professor Cláudio Henrique, que já é um amigo e mantém um canal aqui no YouTube, confira online, deixei o link na descrição, disse que no sistema jurídico não há um direito a não ser ofendido. O que há é uma proteção à dignidade humana, em outras palavras, não é a ofensa, mas sim um atropelo de direitos que costuma ser cerceado. Um comentário do professor é bastante interessante, especialmente porque ele nos lembra que o direito, a lei, o entendimento jurídico, ele tenta universalizar as questões, né? Mas se a gente estipulasse um direito a não ser ofendido, então a gente ficaria numa sinuca de bico, uma vez que as pessoas se ofendem por muitas coisas diversas e não há, de uma forma satisfatória, um critério objetivo aí para a gente dizer que tipo de ofensa é comum a todos. O liberal e o iluminista John Stuart Mill, que tomou a mão da porra, fazia uma distinção entre princípio do dano e princípio da ofensa. Eu não vou falar sobre isso agora, mas eu prometo um vídeo sobre Stuart Mill em defesa da liberdade de expressão, quais seus argumentos, então fique ligado aí no canal. Por fim, nesse vídeo sobre liberdade de ofensa, o A.L. comentou que a música estava muito alta, atrapalhou. Realmente, eu tenho esse problema com música, porque eu sempre quero colocar uma musiquinha de fundo, então eu acabo exagerando na dose, esse fã problema em outros vídeos, mas eu estou aprendendo aí, pessoal. Agora, no meu vídeo sobre presídios privados, o Eduardo Fernandes comentou Ótima retórica, boa dicção. Verifiquei também pelos comentários que você aceita argumentações contrárias, levando a discussão para a parte produtiva. Parabéns, ganho inscrito. Eu tento ao máximo abraçar as opiniões contrárias, divergentes, porque eu realmente acredito, inclusive como um defensor da liberdade de expressão, que se eu penso de uma forma, e eu posso estar errado com esse pensamento, eu só vou descobrir o meu erro através do apontamento do outro. E esse apontamento, necessariamente, vai vir pela divergência. Então, é natural, faz parte do processo de amadurecimento, e eu espero que mais pessoas tenham esse entendimento, assim como eu, e que a gente possa construir esse canal dessa forma aqui também. O Pedro Neto também comentou, e que ele também é um amigo aí, que tem um canal no YouTube, vale conferir, vou deixar na descrição. Perspectiva muito interessante, nunca tinha pensado nessa ideia de remunerar por complexo prisional. Realmente, o rótulo público ou privado não deve ser o foco, mas sim as capacidades daquela empresa de suprir as necessidades da sociedade da forma mais eficaz possível. É, eu tenho um entendimento bastante parecido, porque eu tento evitar, ao máximo, essa distinção entre público e privado. Sei que tem várias problemáticas aí, mas eu sou o que alguém poderia considerar de eficientista, porque eu realmente acredito que a coisa deve ser funcional. É o bom norte partindo de uma filosofia consequencialista, né? Aquelas coisas têm que funcionar para o que se propõe, seus propósitos devem ser atingidos. Quando a gente pensa em termos de sistema prisional, me parece fazer bastante sentido que a gente regule os incentivos, independente de ser a iniciativa privada ou a iniciativa pública. Por que não, então, uma iniciativa pública ou privada, numa parceria pública ou privada? Ainda no vídeo sobre presídios privados, o Carlos H. também comentou, fazendo uma pergunta. Se uma empresa quer cada vez menos presos, ela vai acabar, de alguma forma, ajudando a diminuir a quantidade de presos na sociedade. Mas como? Então, Carlos, é como eu falei no vídeo, as pessoas, tanto as físicas quanto as jurídicas, são movidas por incentivos. Então, quando não é garantido o retorno de que uma empresa, ao colocar mais pessoas no seu complexo prisional, nos seus presídios, penitenciários, enfim, ela não vai ganhar mais por isso, então não faz sentido ela querer mais presidiários. E aí a gente remete àqueles casos que eu mencionei no vídeo sobre presídios privados, nos tratando dos Estados Unidos, um caso Kids for Cash, em que juízes corruptos condenavam crianças como forma de garantir algo a mais, assim como as empresas conseguiam garantir, uma vez que o Estado teria que repassar essa verba. Ou seja, a empresa acabaria por diminuir a quantidade de presos na medida em que ela não se interessaria em colocar mais presos para dentro dos seus complexos. E por fim, eu deixo aqui o comentário do Aldo de Lima no meu vídeo sobre agnosticismo. Um vídeo que nos leva à reflexão. Os ateus e crentes me parecem bastante convictos de suas opiniões, enquanto a única certeza que tenho é que o problema me parece insolúvel. Valeu Aldo, realmente, o problema da existência ou não existência de Deus é bastante complexo e a gente até agora não chegou a uma resposta definitiva. E no meu vídeo sobre agnosticismo, eu tento aproximar, então, essa perspectiva cética sobre a realidade divina dos dois lados da moeda, tanto entre aqueles que crêem quanto aqueles que não creem. Ou seja, ser ateu ou ser crente não é condição suficiente para ser alguém convencido da sua posição. O agnosticismo se acasala, digamos assim, com essas duas visões de mundo e não são nada excludentes. tudo partindo daquela velha visão tradicional sobre como é o conhecimento, sobre o que é o conhecimento. Talvez um vídeo futuro sobre isso. Então é isso, pessoal. Esse vídeo eu bastante curti comparado aos anteriores que eu fiz, mas é isso. Eu vou tentar, então, trazer respostas aqui improvisadas sobre perguntas selecionadas, comentários selecionados, e eu acho que isso vai ser bastante interessante até para movimentar o canal, para a gente trazer mais debates para cá. Então, por favor, deixe seus comentários em qualquer vídeo. Muito obrigado por a sua participação, por a sua visualização, e nos vemos, então, no próximo Comentando Comentários que talvez tenha semana que vem. Falou!